Música Oi pra quem não me conhece, meu nome é Dudu Recentemente eu tive meu canal derrubado pelo Youtube, sim Tô tentando recorrer atrás, mas enquanto isso eu tô com um canal novo, tá? Se você puder me ajudar, eu agradeço demais Eu tô gravando SM21, FIFA 21, tudo de futebol, tá? Se você puder me ajudar, eu ficaria feliz, tá? Então, muito obrigado, falou! Salve, salve, galerinha do Youtube, seja todos bem-vindo a mais um episódio da nossa Sala com a Portuguesa Esse é o 11º episódio aqui com a Lusa Vamos tentar chegar à Série D Agora são jogos de mata-mata, né? Então vamos jogar o segundo jogo contra o Ikasa Ganhamos o primeiro jogo aí, quem não viu o episódio Vou tá mostrando aqui, calma aí, calma aí Vou tá mostrando aqui, ó Ganhamos o primeiro jogo aí por 3x2, né? Fora de casa, tamo na vantagem de um gol de diferença aí contra o Ikasa Vamos tá jogando no nosso domínio, né? E galera, antes de começar o vídeo Passem nos nossos canais parceiro Link na descrição E se inscreva no canal Ative o sininho de notificação E deixa o like, tamo junto E muito obrigado aí pelos 52 likes no vídeo passado No décimo episódio Tamo junto E vamos que vamos, galera Vamos que a Lusa não pode parar E galera, vocês querem ganhar um salve do... Do Leão, o mascote da Portuguesa Comenta no vídeo de hoje Que vocês podem sair no próximo vídeo Tamo junto Vamos lá, vamos tá escalando aqui o time da... Da Portuguesa aqui Vamos jogar no famoso 4-4-2 Tamo com os desfalques, né? Mas faz parte, faz parte Eu vou tá colocando o Tarcísio Beleza Vou colocar o Tarcísio O time que vai a campo é... Jorge Eduardo, Felipe Almeida, Matheus Vargas E Vinícius Anocelo no meio de campo Na volância, Fabrício Bigode e Caio Henrique Nas laterais, Tarcísio e Léo Pereira Na zaga, Ronaldo e Ranieri No gol, o Dida Beleza? Vamos jogar de vermelho Vamos jogar de vermelho Eu vou tá salvando aqui Vamos lá, vamos lá Hoje é jogos de mata-mata, né? Eu vou tentar trazer todos os jogos Se eu não me engano vai ser sete jogos, né, galera? Vamos lá Bora lá, esse é o time que vai a campo Vamos jogar no Canindé Pra cima deles, Lusa! Partiu! Começa o jogo aí Portuguesa e Icasa Até agora aí, 0x0 20 mil pessoas aí no Canindé 0x0, tamo com... Tamo se agulando no posto de bola Mas Icasa vem forte, né? Icasa tá vindo forte aí Vamos ver aqui se a gente vai fazer alguma substituição Eu vou manter esse mesmo time Que até então É o time mais forte que eu tenho, né, galera? Eu não vou mexer Não vou tá alterando Nós tá com mais posse de bola Eles tão com mais finalização Nós tivemos mais desarme Erramos mais passe Beleza? Bora lá pro segundo tempo Por enquanto a gente vai classificando aí Partiu pra cima deles, Lusa! Boa! Matheus Vargas abre o placar E 5 minutos do segundo tempo Vamos que vamos, Lusa! Mais um jogador se machucou aí Do Icasa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fim de papo, galera Passamos aí Pelo Icasa Ganhamos de 1x0 Ganhamos de 1x0 Gol de Matheus Vargas aí 59% de posto de bola Tivemos 16 finalização 21 desarme E 17 erros de passe Beleza! O melhor em campo foi o Léo Pereira, né? Tirou a nota 8,6 Ele deu o passe pro Matheus Vargas fazer o gol Beleza, beleza, beleza Os dois, né? Foram o melhor em campo Beleza? Vamos tá avançando aqui Tá aí As demissões da rodada, né? Vários times aí Demitindo seus técnicos e trocando Beleza? Vamos tá avançando Tá aí a Copa do Brasil Tá aí os jogos O Santos perdeu pro Corinthians O Botafogo de São Paulo empatou com o Palmeiras O Atlético-Guaniense ganhou do Operário e do Jean, né? O Cruzeiro ganhou do Flamengo Surpreendente esse resultado aí E os outros jogos, né? Beleza? Vamos tá avançando Tá aí a Liga Europa Beleza! E nas quartas de final, galera Nós vamos pegar o Esportivo Vamos tá dando uma olhada no time do Esportivo aqui Tá aí o time do Esportivo Ele tem o Cachito Que tem 30 de força, né? Tem 29 anos Base média de força do Esportivo é 22, 23, por aí, né? Mas tem um time bem forte, né? Beleza, beleza Deixa eu tá salvando aqui Tamo com 179 mil de finanças Beleza O Vinícius Silva ainda tá suspenso, né? Pelo cartão vermelho Bora lá Bora pro jogo Deixa eu ver aqui o calendário Jogos do seu time Vamos tá enfrentando aí o... O Esportivo Né? Dois jogos Um em casa e outro fora de casa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos tá escalando aqui o time Vamos jogar no famoso 4-4-2 Todo mundo conhece que eu só jogo nessa formação, né? O time que vai a campo é Adilson Bahia Felipe Almeida Matheus Vargas E Vinícius Anucelo Fabrício Bigode Caio Henrique Cezinha E Léo Pereira Nas laterais Não vai ser o Cezinha Vai ser o... Na zaga Ronaldo Silva E Ranieri No gol O Dida Beleza Partiu Pra cima deles, Luz Começa o jogo aí no Canindé Pra Portuguesa Adilson Bahia Abre o placar Contra o Esportivo 1x0 Portuguesa Fabrício Bigode Tamo cortando amarelo Os 24 minutos Vamos lá, vamos lá, vamos lá A pita abre do fim do primeiro tempo Tamo vencendo aí Gol de Adilson Bahia, né? O atacante aí do... Da Portuguesa O time tá bem O time tá bem Vamos manter esse mesmo elenco Tamo ganhando, tamo com mais finalização Mais posse de bola Contra o Esportivo Vamos lá Tamo jogando em casa Vamos prevalecer o nosso mando de campo Tamo jogando pra 20 mil pessoas, né? Com a renda de 232 mil reais Beleza Partiu pro segundo tempo Pra cima deles, Luz Vamos lá, tamo vencendo até agora Vamos lá, Luz 2x0 Adilson Bahia faz 2x0 aí pra... 3x0 Matheus Vargas Faz pra... Pra Portuguesa No Canindé Pra 20 mil pessoas E fim de papo, galera Vencemos o primeiro jogo aí 2 gols de Adilson Bahia E um gol de Matheus Vargas aí Pra Portuguesa Tivemos 64% de bosta de bola 22 finalização 16 desarmes E 20 passes errados Jogamos muito Vamos tá vendo aqui os outros jogos, né? O Santo André Ganhou do... Galvez O Globo ganhou do Bahia de Feira, né? 4x1 E o 13 empatou com o Massinho Dias Beleza Vários jogos Vários jogos aí Interessantes Vamos tá avançando Tá aí as demissões, né? De técnicos Beleza, beleza, beleza Copa do Brasil tá aí Santos empatou aí com o Corinthians Flamengo ganhou do Cruzeiro 2x1 Vamos lá, vamos tá avançando Tá aí a Liga Europa Na semifinal O Bahia de Leverkusen ganhou do St.A.L.I.E.S. por 4x0 O City empatou com o Frankfurt Vamos continuar avançando Tá aí Acabamos de receber proposta aí De... Pra dirigir outros clubes, né? Mas eu vou tá rejeitando Não faz sentido, né? A gente aceitar Aceitar Se transferir pra outro clube, né? A gente vai manter Vai se manter na portuguesa aí Vamos se manter aí na luz aí O objetivo da série Tá bem claro aí É tentar chegar à elite Do... Da série A E quem sabe Se classificar pra uma Libertadores, né? Esse é o nosso sonho aí De longo prazo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou tá... Vou tá vendendo esse Refugini aqui Mas vamos vender ele Vendemos ele aí Pra equilibrar as dívidas, né? Tomar positivo agora 223 mil Vamos jogar o segundo jogo aí Contra o... Contra o esportivo aí, galera É... Nas quartas de final da série D Vamos lá, vamos lá Se a gente chegar na semifinal Praticamente ele tá classificado Pra série C, galera Isso vai ser muito importante Vamos lá O Vinícius e o Silva Ainda tá suspenso Vamos tá escalando aqui O elenco Vamos jogar fora de casa Vamos jogar no famoso 4-4-2 Vamos jogar no famoso 4-4-2 É... O Tássio vai jogar No lugar do Céu... Céuzinho, né? Cézinha, né? Quer dizer... O Kaique também Vai jogar no lugar do... Do Caio, Henrique Beleza? Esse é o time O time que vai a campo é Adilson Bahia Felipe Almeida Matheus Vargas E Zanocelo Fabrício Bigode Kaique de volante Tássio Valverde E Léo Pereira Nas laterais Na zaga Ronaldo Silva Ranieri No gol O Dida Beleza? Vencemos o primeiro jogo, né? Confortavelmente Partiu Vamos pra cima deles Fora de casa Contra o Esportivo Pra cima deles, Lusa Vamos lá, galera Começou o jogo Portuguesa faz 1-0 Com o Ranieri Vinícius Anocelo Faz 2-0 3-0 Felipe Almeida Pra cima deles, Lusa Pênalti aí Pro Esportivo Que jogo é esse, amigo? Manda uma bomba E é gol Gol do Esportivo 4-1 Felipe Almeida Faz 4-1 Aí pra Portuguesa Tamo vencendo de goleada Aí pro 4-1 Primeiro jogo foi 3-0 Tamo vencendo aí Pro 4-1 Praticamente estamos Classificado pra Semifinal aí Do Campeonato Brasileiro Série D Ranieri Zanocelo E Felipe Almeida E Felipe Almeida De falta O Gullit Diminui aí Pro Desportivo A gente tá com 63% Posto de bola 12 finalização 10 desarme E 3 passes errados O time tá voando alto Vamos que vamos Pro segundo tempo Partiu Jogando no Montanha Dos Vinhos Não sei como é o nome do estádio Beleza, beleza, beleza Partiu Pra cima deles, Lusa 4-1 Praticamente Selando a classificação Aí Montanha dos Vinhedos 12 mil pessoas Aí no estádio Desportivo E vai terminando o jogo Fim de papo E sim Tamo na semifinal Com a Portuguesa Vamos que vamos Lusa Beleza Tá aí o jogo Santo André Parece que tem passado O Bahia de Feira Perdeu, né O 13 ganhou Do Marcílio Dias Esses são jogos aí, galera Da Série D Vamos lá Vamos tá avançando Tá aí os técnicos Foram demitidos Vamos tá avançando aqui Copa Libertadores River e Racing 1x1 River se sagrou Campeão da Libertadores Né Ganhou nos pênaltis Beleza Tá aí a Liga Europa O City passou Né E o Leverkusen também Vamos fazer a final aí Beleza, galera E agora Vamos tá enfrentando O Santo André Vamos tá enfrentando O Santo André aí Na semifinal Eles tem um goleiro estrela Né Que é o Fernando Henrique Com 37 anos É o jogador mais É o jogador mais Badalado deles Tá aí o time do Do Santo André Tem um baita time Né O nível de overall É 22, 23 Por aí Beleza Mas vamos Pra cima deles, mano Vamos pra cima deles aí Eu vou tá salvando aqui Vou tá salvando A gente tá com 223 mil aí De De Finanças É Eu vou tá mostrando aqui Quem é o artilheiro O artilheiro do campeonato Da Série D Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tá vendo Quem é o artilheiro aqui Gustavo Elmer Com 12 gols Aí vem o Iago Catatau Do Madureira Com 11 Carlinhos do Marcinho Dias com 11 Danilo Galvão Com 10 E o Felipe Almeida Com 10 também, galera É o nosso Artilheiro aí Da Lusa Brigando pela artilharia aí Beleza, beleza Vamos jogar esses dois jogos aí Agora contra o Santo André Vamos jogar esses dois jogos aí Contra o Santo André Aí pela semifinal Da Série D Vamos tá escalando aí O elenco aí Contra o Santo André também Que Já foi finalista, né De campeonato paulista aí Jogou contra o Santos Né Numa semifinal, né Numa semifinal Que aqui é final Final aí Do paulista aí Foi um baita jogo, né O Santo André Tinha um baita time Não sei se vocês lembram aí Mas vamos que vamos Vamos aí jogar contra o Santo André Fora de casa Partiu Pra cima deles, Lusa Boa Matheus Vargas abre o placar E pra Portuguesa 2x0 O Felipe aumenta de falta Vamos lá no Bruno José Daniel Pra 7 mil pessoas Portuguesa vai vencendo aí O Santo André Fora de casa Apito abre o fim do primeiro tempo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tamo com menos posto de bola Menos finalização Mas a gente Fez o resultado aí Logo de cara Aos 15 E aos 1 minuto de jogo Fizemos 2x0 aí Tamo com 5 finalização 9 desarme E 9 passes errados Beleza Eles estão com mais saldo de gol Mais posto de bola E mais finalização Beleza Vamos embora pro segundo tempo Pra cima deles, Lusa Opa Santo André faz 2x1 Portuguesa faz 3x1 Com o Felipe Almeida Vamos que vamos, Lusa Felipe Almeida faz 4x1 Que jogo é esse, amigo? Fabrício Bigode foi expulso Vamos tirar o Matheus Vargas Colocar o Vinícius no selo aqui pelo meio E tá colocando um volante, né? Tá colocando um volante aqui Beleza Vamos tá Recuando um pouco Adilson Bahia E bora pro jogo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fim de papo, galera Vencemos Vencemos aí O Santo André No Bruno José Daniel Pra 7 mil pessoas aí Ganhamos de 4x1 Gol de Matheus Vargas Felipe Almeida Felipe Almeida E Felipe Almeida pediu uma música no Fantástico, hein, galera? Vamos lá Qual será a música que ele vai pedir no Fantástico? Deixa aí nos comentários, galera A música que ele vai pedir aí pro... No Fantástico aí Tamo junto Vencemos aí pro 4x1 Tivemos 40% de posto de bola 16 finalização 20 desarme e 12 passes errados Beleza Jogamos muito bem O 13 também Venceu seu jogo contra o Globo Vamos pro segundo... Segundo jogo aí contra o Santo André Em casa, né? Vou tá salvando aqui Tamo jogando muito bem Tamo jogando muito bem A portuguesa tá vindo Com tudo aí Nessa reta final aí da Série D Vamos tá escalando aqui o elenco Vamos jogar no famoso 4x4-2 Deixa eu ver o time O time que vai a campo é Adilson Bahia Felipe Almeida Matheus Vargas E Vinícius Anucelo Kaique e Caio Henrique Na volância Na volância, na lateral Vinícius Silva e Léo Pereira Na zaga Ronaldo Silva e Raniel No gol Udida Vamos jogar em casa No Canidé Fator casa É nosso Pra cima deles Lusa Partiu Começa o jogo aí no Canidé Pra 20 mil pessoas Portuguesa Verso Santo André Aí Semifinal do Brasileirão Série D E até agora 0x0 Tamo com mais posse de bola Mais finalização A pita é do fim do primeiro tempo Tamo jogando bem Eu vou tá fazendo alteração aqui No... No ataque, né? O... O Adilson Bahia tava meio cansado Beleza Deixa eu ver aqui Se eu vou fazer mais alguma alteração Na laterais Eu vou tirar Eu vou colocar o Cezinha Beleza, beleza, beleza Ronaldo Silva Beleza Vamos montar esse time Tamo na vantagem, né? Vencemos pro 4x1 Bora lá Pra cima deles, Lusa Vamos lá Portuguesa Vai se classificando aí Pra grande final aí Da Série D Vamos que vamos, Lusa 20 mil pessoas aí 20 mil pessoas aí no Canindé Vamos lá, vamos lá 18 finalização E é fim de papo, galera Passamos aí Passamos aí de fase Parece que a gente vai pegar o Globo, né? Foi o Globo? Acho que a gente vai pegar o Globo aí Na final Da Série D Vamos tá avançando aqui Passamos de fase Tá aí o... A dança dos técnicos aí Demissões da rodada Vários jogados... Vários técnicos sendo demitidos, né? Beleza? Vamos tá avançando Não, galera Esquece tudo que eu falei Que era o Globo Vamos pegar o 13 Vamos tá vendo o 13 aí Vamos tá vendo o 13 aí O time do 13 é bem forte, né? Bem forte Uma média de idade aí De força aí De... 27, 28, né? É bem forte o... O jogador pra ficar de olho deles É o Alexandra, né? Santana Tem 14 gols aí Não, é assistência 14 assistência O goleador deles é o Rafael Oliveira, né? Com 17 Paita jogador aí Vamos que vamos Vamos pegar o 13 Vai ser jogão, galera Praticamente a gente tá classificado, né? Tamo na final Ou seja Se classificam 4 pra Série D Tamo classificado, né, galera? Vamos jogar a final Mas eu quero o título Eu quero o título aí Com a portuguesa Vai ser muito interessante A gente ganhar esse título Vamos jogar fora de casa O primeiro jogo E vamos decidir em casa, né? Eu vou tá vendo aqui Quem é o artilheiro Vamos tá vendo Quem é o artilheiro da Série D Vamos ver se mudou alguma coisa Na artilharia Vamos lá Vamos Vai que a gente Ganha um... Um jogador vira Um jogador estrela Felipe Almeida, galera É o artilheiro Ele é o artilheiro aí Com 13 gols, né? Aí vem o Gustavo Elmer Do Remo O Catatau do Madureira O Carlinhos, né? Esses aí Já não tem chance Vai ser artilheiro Mas o Felipe Almeida Aí tá sendo artilheiro, hein? Da luz aí Tá sendo artilheiro isolado Aí do campeonato Beleza, beleza Vou tá salvando E vamos jogar essa final, galera É contra o 13 Vamos que vamos Vamos continuar com os pés no chão E vamos jogar Vamos jogar Como sempre jogamos com a luz, hein? Vamos jogar no famoso 4-4-2 Vamos lá Famoso 4-4-2 aí Vou tá substituindo aqui o Caio Henrique Vou tá colocando o Kaique, né? Tá colocando o Kaique aí Vou com força máxima Pra cima da... Do 13 Vamos lá, vamos lá, vamos lá O time que vai a campo é Adilson Bahia Felipe Almeida Matheus Vargas Isano Celo Fabrício Bigode E Kaique de volante Nas laterais Vinícius Silva E Léo Pereira Na zaga Ronaldo Silva E Ranieri No gol O Dida Beleza Partiu Pra cima deles, Lusa Começa a grande final aí, galera No Presidente Vargas Pra 11 mil pessoas Portuguesa Versus 13 Matheus Vargas Abre o placar pra Lusa Vamos que vamos, Lusa Tamo com mais finalizadas Eles tamo com mais finalizadas 2x0 No finalzinho Matheus Anuncelo Faz o segundo aí Pra Portuguesa Vamos que vamos, Lusa Tamo vencendo Por 2x0 aí O 13, né? O 13 aí Que tem um time Um baita time aí Vamos lá Gols de Matheus Vargas E Vinícius Usando selo aí Pra Lusa Tamo com mais posse de bola Finalização tá igual Tamo com mais desarme E tamo errando mais passe, né? Beleza Eu vou manter esse mesmo elenco Partiu Pra cima deles, Lusa Bora pro segundo tempo Tamo vencendo aí Opa 2x1 13 Diminui Vamos que vamos Vamos que vamos, Lusa Boa Felipe Almeida Faz 3x1 pra Lusa E vamos Fim de papo, galera Vencemos aí O primeiro jogo Da grande final aí Contra o 13 3x1 Jogando fora de casa No Presidente Vargas Pra 11 mil pessoas Vencemos aí Gols de Matheus Vargas Vinícius Anucelo Tibério Diminuiu aí Pro 13 E Felipe Almeida Fez o 3x1 E abriu uma grande vantagem, galera Uma grande vantagem Pro segundo jogo aí Da final Da série D Do Brasileirão da série D E vamos dar continuidade aqui Beleza Tá aí os técnicos Sendo demitidos, né Bora lá, bora lá, bora lá Vamos pro segundo jogo Da grande final aí Vamos jogar em casa Vamos decidir em casa No nosso domínio É É Felipe Almeida Tá sendo um grande jogador, né Um grande jogador mesmo aí Pelo Pela Lusa Não só ele Como Usando o selo Matheus Vargas Os caras tão Tão jogando muito, né Pela Lusa É isso aí, galera Montando um baita elenco Agora Não custa nada sonhar, né Vamos lá Vamos jogar contra o 13 Repetindo O 13 tem um baita elenco Eu vou estar mostrando aqui O elenco do 13 de novo Nessa final O último jogo do 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 vídeo, né O último jogo do vídeo Vamos estar jogando Essa grande final aí Vamos lá Só tenho a agradecer A todos aí, galera E vamos tentar bater a meta De 100 likes Eu quero 100 likes Nesse vídeo E eu trago o próximo Da nossa saga com a Lusa Provavelmente Na quarta-feira Hoje é segunda Eu tô gravando na segunda-feira Provavelmente na quarta-feira Eu trago o segundo O décimo segundo episódio Aí da Lusa E bora lá, mano Sem mais delongas Bora lá Bora pra essa grande final aí Tamo com uma mãozinha na taça Uma mãozinha na taça Não tamo ainda Mas vamos manter os pés no chão aí Vamos estar escalando o time aí No famoso 4-4-2 Vou tirar o Caio Vou colocar o Kaique Vou manter o Kaique, né? Que é o jogador mais forte Que a gente tem no elenco Beleza Beleza Vamos jogar em casa Vamos decidir Vamos tentar ser campeão No nosso domínio aí Partiu Pra cima dele Começa o jogo aí no Canidé Pra 20 mil pessoas 13 faz 1x0 aí Pra cima da Lusa Vamos lá, portuguesa Vamos, portuguesa Vamos tentar jogar, mano Vamos fazer gol 1x0 aí O 13 Já diminui a vantagem aí Pra um gol, né? Diminui a vantagem aí Eu vou estar colocando o Kaique O Caio, né? O Caio Henrique aí E tá 100% de força Vou estar colocando o Jorge Eduardo também No lugar da Dilson Bahia Vamos lá O time O time entrou meio 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 desligado, né? No segundo jogo, mano Só porque fez a vantagem no primeiro Não quer dizer que não tem o segundo jogo, hein, galera? Partiu O segundo tempo Pra cima deles, Lusa Vamos que vamos Até agora 1x0 1x0 pro 13, né? Portuguesa aí vai Vai perder no jogo Mateus Vargas empata Opa 13 vira o jogo Mas Lusa É Campeão Da Série D Boa, Lusa Perdemos Mas somos campeões O primeiro jogo foi 3x1, né? Na soma dos resultados Foi 4x3 Portuguesa se sagra Campeão da Série D E eu quero agradecer desde já A todos A todos vocês Pelo carinho Do Da nossa série, né? Muito obrigado E vamos, Lusa Série C tá logo ali Partiu Vamos tá avançando Tá aí Mais demissões aí De técnicos Copa da Alemanha aí Vai Vai terminando Liga Europa O City se sagrou campeão Né? Vamos tá avançando aqui Mais jogadores Mais técnicos Têm demitido Beleza, beleza Copa da Alemanha aí Vai terminando Vamos continuar avançando Continuar avançando aqui Tá aí, galera Eu fiz um pequeno corte No vídeo Porque tinha muitos técnicos Sendo demitidos Vários jogos aí, né? Pra não ficar meio 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 Longo o vídeo Aí eu só deixei O Mundial Tá aqui, galera Mundial de clubes aí O Chivas Godahara Perdeu pro Salomão O Arians Por 4x2 O Raja Casablanca aí Venceu aí O Kashima Hunter Vamos ver aí Quem foi pro Mundial, né? Tá aí, galera River Plate venceu 3x1 E o Atlético de Madrid Tá na final do Mundial Gol de José Chimenez Vamos ver aí Quem se sagrou Campeão Mundial O River Gol de Borre E Lucas Prato Aí na final O River se sagra Campeão Mundial Em cima do Atlético de Madrid Quando o Atlético de Madrid Ganha a Champions Perde o Mundial Vai entender, né, galera? Beleza Tá aí Convites pra ser técnico Eu vou tá rejeitando Beleza, galera E tá aí O que nós Queria ver Tá aí, galera Portuguesa Se sagra Campeão da série D Né? O 13 Foi vice, né? O técnico Que aí já Marca seu nome Na história Da portuguesa Felipe Almeida Foi o chuteira de ouro O artilheiro A Copa do Brasil Quem foi campeão Foi o Cruzeiro O artilheiro Foi o Gustavo Henrique Do Botafogo, né? Botafogo de São Paulo Na série C O CRB foi campeão Né? Na série B O Goiás Se sagrou campeão Na série A O Flamengo Campeão O Grêmio Vice Raniel do Santos Se sagrou artilheiro Vamos ver aí O time do ano Tá aí O time do ano Da Da primeira divisão O Quem se tornou estrela Foi o Diego Alves Né? Foi bola de ouro Vamos ver aqui A quarta divisão Tá aí Léo Pereira, né? Lateral O Ronaldo Silva Deixa eu ver mais quem Matheus Vargas Aí Quem se tornou estrela Foi o Foi o Renan O goleiro Iago Catatau E Gustavo Herman Tá aí Um, dois, três Jogadores da Lusa, né? Na seleção do ano Time do ano, né? Beleza, beleza, beleza Tá aí Mundial de clubes O River Nesse sagrou campeão Liga Liga dos campeões Foi o Atlético de Madrid Copa Libertadores Foi o River Tá aí, galera Esse daí é o É os campeões aí Copa Sul-Americana Botafogo Recopa LDU Recopa Europeia Aí foi o Roma Tá aí Vários jogos aí Eu vou tá iniciando O novo ano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza, galera Ano novo Tamo em 2022 Tamo com o elenco Topzera Não, não Não tivemos nenhuma estrela, né? No elenco Vamos reformular Temos três milhões Pra gastar E eu vou tá mostrando aqui O que eu O que eu quero ver Tá aqui, galera Vamos tá jogando Contra o Volta Redonda Na Série C É isso aí, galera Vamos tá jogando nosso primeiro jogo na Série C Contra o Volta Redonda Vamos jogar o Paulista, né? Próximo vídeo aí eu vou tá trazendo O Campeonato Paulista De 2022 Nossa estreia é contra o Ituano Vamos tá vendo o elenco do Ituano Tá, o time do Ituano Praticamente tem overall de 28, né? Média de força Mas eu vou tá reformulando um elenco aqui Né? A gente precisa de um goleiro O Dida já tá com 33 anos Né? Não tá evoluindo Não tá aumentando mais de força É isso aí, galera Galera, muito obrigado aí Pela participação de todos Tamo junto Valeu Se não for inscrito Se inscreva no canal Deixa aquele like E ative o sininho Pra tá recebendo novas notificações E tamo junto, galera Muito obrigado aí Vamos ver aqui as notícias Premiação recebida Campeonato Brasileiro Série D Ganhamos 750 mil Por ter sido campeão Parabéns Se só gramos campeão, né? Vamos tá vendo aqui Técnico Troféus do técnico Tá aí, galera Série D E o Paulista, né? Vencemos dois títulos aí Cada ano a gente ganha um título Ganhamos o título do Paulistão Da Série Da Segunda Divisão E ganhamos agora a Série D Tá aí o troféu aí Da Série D Valeu muito, mano Valeu muito ganhar esse título Foi muito disputado O campeonato E é isso aí, galera Muito obrigado Esse foi o vídeo de hoje E tamo junto E meta de 100 likes Pra me soltar o próximo vídeo, hein, galera Tamo junto E valeu E fui Pra cima deles Você tá aí Série D